Osana Brasil Queria que vocês respondessem a Osana Brasil, viu? Osana Brasil Amados irmãos O tema da pregação que me foi passada Está na primeira carta de João No capítulo 2 No versículo 15 Olha o que diz João, capítulo 2 Primeira carta de João, capítulo 2 Versículo 15 João diz Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Repetindo Não ameis o mundo Nem o que há no mundo Mas o próprio São João Escrevendo o evangelho No capítulo 3 De João Ele vai dizer assim De tal modo Deus amou o mundo Na primeira carta João diz Não ameis o mundo No evangelho Deus amou tanto o mundo Parece algo contraditório Na boca do evangelista São João Mas nós precisamos entender Que mundos São esses São esses Que São João Está fazendo referência Porque quando João diz Que Deus amou Tanto o mundo O apóstolo Paulo Escrevendo aos gálatas No capítulo 2 No versículo 20 Ele vai dizer Ele me amou E se entregou E se sacrificou por mim Jesus me amou Jesus se entregou E se sacrificou por mim Com o único objetivo De salvar o Padre De salvar você Deste outro mundo Que São João Está falando Na primeira carta Do capítulo 2 Nós vamos entender Rapidamente Essa realidade Desses dois mundos Que São João Está fazendo referência E é interessante Que em um dado momento O apóstolo Tiago Escrevendo a comunidade Ele vai dizer também A comunidade Aquele que Se torna Amigo deste mundo Torna-se Inimigo de Deus Então que mundos São esses? É importante Que nós entendamos Que mundo Que João Está falando Está falando A comunidade Joanina O mundo Contrário A Cristo E consequentemente Contrário Aos seus seguidores Os cristãos Há um mundo Contrário A Cristo E nós precisamos Entender isso E nós Estamos vivendo Num mundo Hoje Que é Contrário A nosso Senhor Jesus Cristo Tudo Que este mundo Está determinando Nesse exato momento Se levanta Contrário A tudo aquilo Que nos foi Ensinado Por nosso Senhor Jesus Cristo É contra Este mundo Que eu não Posso E nem você Pode Mantermos Nenhum tipo De amizade Repito Que está Na carta De São Tiago Aquele que quer Tornar-se Amigo Deste mundo Tornar-se A inimigo De Deus Desculpa Eu não sou eu É a palavra Do Senhor Que está Falando A nós O que é Amizade Com o mundo Quando você Tem um amigo E esse amigo É um grande amigo Você se torna Íntimo Desse amigo Você fala Para esse amigo Da sua Intimidade Há coisas Que só Você só consegue Partilhar Com esse amigo Porque vocês São íntimos Se você Torna-se Amigo Do mundo Você acaba Compartilhando Dessa amizade Deste mundo Contrário A nosso Senhor Jesus Cristo Compreenda isso O mundo Dito por João No evangelho É um mundo querido É um mundo criado Por Deus Aquilo que nós Professamos Na nossa fé católica Creio Em Deus Pai Todo poderoso Fala É bem alto Esse céu e terra Criado por Deus Foi um mundo querido É olhado Com um olhar De admiração Por Deus Ele viu Que aquilo Que ele ia criando Era bom Esse mundo Criado por Deus É um mundo bom E dentro Deste mundo Criado por Deus Ele criou A humanidade Ele criou O homem Também querido Ao coração De Deus Olhado Com um olhar De admiração Por Deus Amigo De Deus Deus descia No mundo criado Para estar Com o homem Para passear Com o homem Para conviver Com o homem Então esse mundo É um mundo amado Dito por São João Deus amou Tanto o mundo Esse mundo Ele foi amado Por Deus Porém Nesse mundo Amado por Deus Um dado momento Na história Da humanidade Esse mundo Que era perfeito Aos olhos de Deus Que nós atribuímos A este mundo Uma palavrinha Chamada Paraíso Essa perfeição Ela é Tocada Pelo homem Que vai torná-lo Imperfeito E em meio A esse mundo Imperfeito Começa a aparecer As imperfeições É contra Esse mundo Que São João Vai alertar A comunidade Joanina Não ameis A esse mundo Fiquem atentos Porque nós Eu e você Podemos ser A próxima Vítima Desse mundo Ele está aí Como um devorador Ele está aí Como esse monstro Trazido pela Luzia Santiago Nesse mundo Há um príncipe Há um governo Há alguém Que manda Nós precisamos Estar atentos Nesse mundo Que há um príncipe Que há um governo Que há um comando Ele dita Para nós Normas De comportamentos Ele dita Para nós Em realidades Contrárias A Jesus Cristo E aos seguidores De Jesus Cristo A nós Os cristãos Há muitas pessoas Fazendo amizade Com esse mundo E olha Igreja Católica Ninguém Está isento Desta amizade Se nós Não nos vigiarmos O seu casamento Não está isento Dessa amizade Com o mundo A sua casa Familiar Ela não está isenta Dessa amizade Com o mundo Nós temos Tido medo De sermos Radicais Nós temos Aceitado Desculpa Nós temos Negociado Nós temos Aceitado Há muita gente Se dobrando Diante deste mundo Aceitando Se rendendo E nosso Senhor Está dizendo Pela boca Do evangelista São João Escrevendo A uma comunidade Que estava Ameaçada A comunidade Estava sendo Ameaçada Por que Que João Está escrevendo Chamando a atenção Da comunidade Que se vê agora Ameaçada Por propostas Por realidades Contrárias Aquilo que foi Ensinado Por ele E que ele Aprendeu Do coração De nosso Senhor Jesus Cristo Ele está Querendo Proteger Defender A comunidade Dizendo Não se Tornem Amigos Não se Tornem Amigos Cuidado Com esse Mundo Desculpa Pode chegar Na sua Casa Através De uma Pessoa Aparentemente Desinteressada Que vai Entrando Desculpa Uma palavra Que eu vou usar Que vai se Infiltrando Aliás Nem precisa Entrar pessoas Na sua Casa Basta Você Sintonizar Em algumas TVs Seculares Que você Acaba se dobrando Diante desse Mundo Comendo Tudo Que eles Te dão Para comer Vai se alimentando Olha Eu sou sacerdote Demorei Um tempo Para cair Em mim E quem Fez Com que Eu me Conscientizasse Dessa Verdade De não Comer De algumas Realidades Deste mundo Secular Graças a Deus Foi o meu Grande amigo Padre Rocha Um dia Ele me Catou Ele já Tinha me Falado Uma vez Duas Vezes Mas as vezes A gente demora Para se convencer E um dia Ele falou Para mim O senhor Ainda está Assistindo Isso E eu fiquei Assustado Tentei Justificar Tentei Amenizar A situação Padre Isso não Te serve Para nada Padre Foi um susto Tão grande Que eu me Converti Nunca mais Assisti Por incrível Que pareça Nem o jornal Eu assisto Que era o que eu assistia Ainda Era o jornal Mas foi uma chamada De atenção Tão grande Que eu acordei Para a vida Até então Eu achava Que não estava Me influenciando Em nada É só o jornal Desculpa Mas até Os jornais Estão contaminados Com a mentalidade Desse mundo Com as ideologias Desse mundo Escuta O que Paulo Vai dizer A comunidade De Efésios Para você Ver a seriedade Do qual Nós nos encontramos Hoje Irmãos Olha a seriedade E vós Estáveis mortos Por causa De vossas Transgressões E pecados Nos quais Andastes Outrora Meu Deus Quem de nós Aqui presente Outrora Não andamos Por outras Realidades Vocês Vocês Vêm meu querido Eto Aqui Mas Muitos Que acompanham A canção nova Sabem do testemunho Do Eto Por qual Caminhos Que outrora Ele andou Mas Mas Ele um dia Tomou Uma decisão Radical De não andar Mais por aqueles Caminhos Você vê a Rogeria Cantando A Salete Cantando Amanda Cantando Todos Todos nós Andamos Outrora Por outros Caminhos Estou errado Irmãos Todos nós Andamos Outrora Por outros Caminhos Diga Padre E eu Também Amém E quando Nós andávamos Por outros Caminhos Olha o que vai dizer Paulo a comunidade De Efésios Seguindo O mentor Deste Mundo Ele tem Um mentor Uma cabeça Pensante Uma cabeça Que cria Estratégias Uma cabeça Que está o tempo Todo Trabalhando E trabalhando Mais rápido Do que as nossas Para esquematizar Para projetar Para criar Estratégias Eles trabalham Rápidos Irmãos É tudo Muito pensado Esquematizado Para que Quando chegar Até o padre Até você Nós Caiamos Facinho As nossas Mentes A minha E a de vocês Em muitos Aspectos Elas estão Desculpa Normalizadas A nossa mente É uma mente Normal Não A nossa mente Precisaria Voltar A ser A mente De Cristo Se a nossa Mente Está normal Ela está Adequada A esse Mentor E Paulo Continua dizendo A comunidade Dos Efésios Que aumentou O chefe O chefe Seguindo O chefe Das potências Dos ares Olha O chefe Das potências Dos ares Os espíritos O espírito Que atualmente Está agindo Nos rebeldes Gente Paulo está Falando A comunidade Primitiva Lá Das origens Alertando A comunidade Daquilo Que poderia Gerar Influências Sobre A vida Da comunidade Cristã De repente Nós Desculpa Éramos Tão Radicais Fomos Afrouxando Há padres Que afrouxaram Há freiras Que afrouxaram Há consagrados Nas comunidades Consagradas As comunidades Novas Que afrouxaram Mas diga Padre Grita Padre Eu não posso Afrouxar Meu fundador Diria para você Aguenta firme Aguenta firme Olha para o seu irmão Diga para ele Aguenta firme Não afrouxa não Aguenta firme Tudo tende Irmãos Tudo tende Para que nós Sedamos Ou a gente Cede Ou a gente Vai ser Excluído De muita coisa Estou errado? E o que está acontecendo Para não ser excluído Você está cedendo Eu estou cedendo Nós estamos cedendo Para não sermos Excluído Por exemplo Por exemplo Hoje é muito comum As festas As festas das famílias Agora a corrente social Os grupos de família As festas de família Observa Como você é um peixe estranho Como você se sente Totalmente fora da casinha Só que muitos Para não ficar fora da casinha Estão cedendo Há uma cabeça pensante Há um chefe Que tem trabalhado E trabalhado Ardorosamente Para que cada vez mais Eu me convença Que este mundo Que eu estou vivendo Ele é legal Ele é maravilhoso E olha O apóstolo João Escrevendo a comunidade Ele vai trazer Para a comunidade Três males terríveis Que eu padre Preciso estar atento 24 horas Você precisa estar atento 24 horas Porque são males Que estão aí Presentes na sociedade A partir da nossa alma Do nosso interior Há dentro de nós Uma concupiscência Uma atração Há dentro de nós Um desejo E porque há dentro de nós Essa atração Esse desejo O que acontece Com essa atração Com esse desejo Ele dentro de nós É modificado Para que nós cedamos Para que eu ceda E para que você ceda A primeira atração Primeiro desejo Que o João Vai chamar a atenção Da comunidade É a concupiscência Carnal É um desejo Exagerado Dentro de mim Por tudo aquilo Que é carnal O apóstolo Pedro Escrevendo a comunidade Cristã da época Ele vai dizer Que entre os membros Ou entre as pessoas Desculpa Havia pessoas Que eram Insaciáveis No pecar Um desejo Carnal Insaciável Olha o que o mundo Fez conosco A partir de um celular Colocou a carne A nossa disposição É só acessar Um celular Que você tem Todos os conteúdos Pornográficos De todos os tipos Que você quiser De pornografia Como lutar Contra esse mal Contra esse monstro Que a Luzia trouxe Para nós Se ele está Nas nossas mãos Só é possível A gente não ceder A esse mal Por uma decisão Radical Para o nosso Senhor Jesus Cristo Porque facilitou O acesso Já já Desculpa Eu nunca ouvi isso Acho que Me veio na cabeça agora Já já As pessoas Estarão fazendo sexo De forma Com aquelas mentes Artificiais Eles vão projetar Pessoas para Viver momentos Assim Nem sei se existe Mas me veio agora Já existe Eu não sabia Estou fora um pouquinho Mas para você entender A concupiscência Da carne A que nível Está chegando Olha O apóstolo Paulo Vendo a degradação Que estava acontecendo Em Roma O pecado No mais alto nível O apóstolo Paulo Vai escrever A comunidade De Roma Chamando a atenção Dos cristãos Revela-se do céu A ira de Deus Contra toda Impiedade E injustiça Dos homens Que na injustiça Impedem a verdade Pois de Deus Pois de Deus Que se pode Conhecer É entre eles Manifestos Já que Deus O manifestou A eles De fato Os atributos Invisíveis De Deus Seu poder Eterno E sua divindade São compreendidos Através Das coisas Feitas Desde a criação Do mundo Aquele mundo Perfeito Aquele mundo Querido por Deus Aquele mundo Antes do pecado Foi querido Por Deus A fim de que eles Desculpem Através das coisas Feitas Desde a criação Do mundo A fim de que eles Não tenham Desculpas Por isso mesmo Tendo conhecido A Deus Não o glorificaram Como Deus Não lhe deram Graças Eu estou gritando Assembleia Não lhe deram Graças Pelo contrário Perderam-se Em seus pensamentos Fúteis Olha como é que está A mentalidade Dos tempos de hoje A mentalidade Desta geração Fútil Seu coração Insensato Se escureceu Ficou escuro Obscureceu Eles aí fora Filho Olha Eles se dizem Sábios Sábios Inteligentes Conhecedores Da verdade Eles se dizem Mas o apóstolo Paulo vai dizer Se dizem Sábios Tornaram-se Tolos E trocaram E trocaram A glória De Deus Incorruptível Pela aparência Pela aparência Da imagem De um ser humano Corruptível E de pássaros Quadrúpedes Irrépetens E aí Deus vai entregar Esse povo A impureza Segundo os desejos De seus corações A ponto de desonrarem A Deus Com seus próprios Corpos A ponto De desonrarem A Deus Com seus próprios Corpos O que tem sido Feito hoje Com os corpos Humanos Olha as vitrinhas Que se passam Nas redes sociais Com relação A os corpos Humanos Mas o mais doloroso Porque muitos Mantêm amizade Com Deus Amizade com o mundo Acabam cedendo A comportamentos A trajes A modas Contrários Observa como é que está A sociedade hoje E vá chamar A atenção De alguém É chamar Para a briga Por quê? Porque a mente Já está Obscurecida Os pensamentos Já estão Obscurecidos Só um milagre Filho Para salvar Só um milagre Só uma intervenção Divina Para mudar Tal mentalidade Tal comportamento A essas pessoas Ou nós oramos E jejuamos Para que Deus Quebre Ou Não tem o que fazer Porque já estão Porque já estão Totalmente Tomadas Por essas raízes Da concupiscência Da carne Da concupiscência Dos olhos A soberba Que leva Um indivíduo O indivíduo orgulhoso Altivo É dominado Pela arrogância Observa Como são arrogantes Como que eles se manifestam Na arrogância É impossível O diálogo Com essas pessoas Porque A arrogância Não permite Com que se dialogue Olha que ponto Que essa raiz Desse mal Chegou No coração Do homem Só que Desculpa Nós Igreja Nós cristãos Estamos sendo Levados Nessas ondas Nós precisamos Fazer resistência Filhos Mamãe Fala Oi padre Mamãe Oi padre Responda Mamães Façam resistência As filhas Na sua casa Ainda quem manda É você Mamãe Por amor de Deus Papais Papais Meu filho A cabeça Da sua casa É você É você Que ainda Lidera É você Que ainda No bom sentido Da palavra Manda Faça resistência Freie Enquanto você pode Até antes Dos 18 anos Você manda Manda Controla as coisas Senão Vocês vão ser Arrastados Por essa onda Que está tomando De conta Da igreja Quando a pessoa Adquiriu a maioridade Fazer o que Mas enquanto ela Está sobre os seus Olhares Os seus cuidados Se Jesus Um padre Disse pra mim Chocado Que ele foi Atender As crianças Da catequese Ele disse Padre Eu estou Assustado Com as crianças Da catequese Os pais Nem imaginam O que as crianças Estou falando Da catequese Significam Que essas crianças Estão na igreja Aparentemente Até as crianças Já são alvos As crianças Mandando nudes O padre Ficou assustado Ele falou Eu estou Assustado É o mentor É o chefe É o príncipe Nós precisamos Nadar contra Essa correnteza Que está Vindo com toda Sua fúria Com toda Sua força E levando Quem está Na frente Não entra Não entra Nessa correnteza Filho Sai da correnteza Enquanto é tempo Pula fora Enquanto é tempo Senão você Não vai conseguir E muito menos Não vai conseguir Tirar Olha eu trabalho Eu trabalho com a juventude Jovens sarados Eu trabalho com eles Nós temos uma Castilha De orientações Em certos lugares A nossa Castilha Não entra No coração Da juventude Por quê? Porque eles Dizem para nós Que a nossa Castilha Ela é radical Demais E nós Não colocamos Na nossa Castilha Nada que é Contra A doutrina Católica A gente só traz De uma forma simplificada A doutrina Católica Para os nossos Jovens E jovens De igrejas Que não aceitam Essa radicalidade É radical Demais Como nós Tentamos Trabalhar Tirar do mundo Os perdidos Nós Precisamos Ser Mais ou menos Um exemplo Colocar mais ou menos Um exemplo Então a gente Pede Aos meninos E meninas Que não bebam Bebidas Alcoólicas A gente pede isso Muita gente Dá para trás Porque Acha radical Demais Não beber Bebida Alcoólica Ah mas Uma bebida É que nós Trabalhamos para Arrancar do mundo Como é que a gente Vai tirar do mundo Se entre nós A bebida Alcoólica Corre solta A gente pede O mínimo Para que Os meninos E meninas Não fumem É radical Demais Não É um Meio Para tirar Quem está Se acabando A partir do cigarro Na droga Na maconha A partir da maconha Na cocaína A partir da cocaína No crack A partir do crack A gente tem que ser O mínimo De exemplo Para tentar auxiliar Essa juventude Que se nós Não formos O mínimo A gente não vai conseguir Arrancá-los Dessa realidade Porque o mundo Os aprisiona O mundo Já fez a cabeça O mundo Já mantém eles Escravos Debaixo desse Julgamento Terrível Que o mundo Faz sobre eles Para que Que Jesus Veio Para que Que Jesus Aceitou Passar pelo Mistério Da paixão Morte E ressurreição Qual o motivo Maior Desse mistério Da paixão Morte E ressurreição De Jesus Ele viveu Essa experiência Para que Igreja Para salvar O homem Do Pecado Ou De nada Valeu O sacrifício De Jesus Se foi Para salvar O homem Do pecado Nós precisamos Auxiliar Esse mistério De salvação Então tudo Aquilo Que está Em concordância Com o mundo Nós precisamos Nadar Contra essa Correnteza Não é porque Todo mundo Se veste Que você tem Que vestir Filho Que você tem Que vestir Filha Você Acima de tudo É cristão Você tem Um mentor Vamos usar Essa expressão De Paulo Que é Jesus Cristo A sua mente Deveria ser Mente de Cristo Eu lembro De uma vez O meu pai Fundador Pregando No capelão De sapé Ele falava A respeito Da mente De Cristo Mas aquela Pregação Do padre Naquele dia Naquela circunstância De formação Interna Da comunidade Ela foi Tão forte Na minha vida Que eu fiquei Lutando A partir daquele dia Para ter Essa mente De Cristo E Corrigir A todo pensamento Contrário A Jesus Contrário A Cristo É uma luta Manter a mente Em Cristo A mente De Cristo É uma luta Porque você tem Que ser radical 24 horas Porque nós Estamos no mundo Irmãos Nós não saímos Do mundo Nós estamos No mundo Acorda Igreja Acorda Dá uma palmazinha Bem forte Para a pessoa Acordar do seu lado Acorda Vai Acorda Acorda Enquanto é tempo Nós estamos Aí envoltos A essas realidades Ou você Rompe Ou você Rompe Não Não vá Aceitando Não vá Aceitando As coisas Ah Porque o fulano Falou Porque o fulano Faz Porque o fulano Não Olha para Jesus Cristo Que Jesus Cristo Falou Que Jesus Cristo Fez Que Jesus Cristo Faria Olha para Jesus Muitas pessoas Às vezes Perguntam Para mim Primeiro Porque acham Que eu estou Morrendo de calor Que eu estou De preto Por que o senhor Só usa Preto Padre Foi a partir De uma pregação Que eu escutei Qual é o significado Do preto Para a igreja Católica Que eu assumi Na minha vida Olha que bonito Para nós Preto Cristãos Católicos É morte Para esse mundo Quando eu escutei Essa palavra Morte Para esse mundo Eu assumi Falei Eu quero morrer Então se é para morrer Eu vou usar só preto Só por esse motivo É um sinal Que me faz Com que eu morra Para esse mundo Isso aqui Me impede De entrar Em vários lugares Graças a Deus Que me impede Porque Se eu fosse usar Outras realidades Eu teria acesso A qualquer outra Ninguém ia saber Concordam? Ninguém ia saber Que eu era padre Então ia ser muito mais fácil Para mim Ter acesso Entrar Conviver Estar Em certos ambientes Porque Ninguém sabe Quem eu sou Isso é uma cidade Bem longe Que ninguém assiste A canção nova É muito mais fácil Fora do Brasil Outros lugares Não Eu quis Eu quis me impor Um limite Eu que quis Me impor Um limite O padre nunca Obrigou a nós Nunca ele chegou Disse Vocês tem que usar Isso Usar aquilo Mas diante Dessa pregação Diante da consciência Do preto Eu disse É a única forma Que eu tenho Para me impor Um limite Eu sei aonde Eu vou E eu sei aonde Eu também não vou Por que? Me impede É sofrido Pouquinho Porém Eu não compactuo Com certas realidades Este mundo É muito mais fácil Agradar o mundo Mas eu não quero Agradar ao mundo Eu quero agradar a Deus Esse é o meu desejo Agradá-lo Não sei se eu agrado Mas eu quero agradá-lo Nessa hora Nós precisamos Voltar às pregações Do padre Jonas E proclamar de novo No Osana Radicalidade A qualquer preço Quem é católico Quem é cristão Precisa levantar Além dessa bandeirinha De papel A bandeira da radicalidade Um dia ele chegou Para mim E ele disse Para mim Meu filho Você trabalha Com a juventude Eu quero te pedir Uma coisa No corredor Da casa de Retiro e Lavrinhas Ele pediu Para mim Eu quero uma coisa De você Por favor Não abra mão Da radicalidade Eu disse Padre O senhor está mandando Estamos juntos Ele disse a mim Não abra mão Da radicalidade Ele não estava falando De radicalismo Ele estava falando De radicalidade Da mesma forma Que a soberba Que a concupiscência Dos olhos Que a concupiscência Da carne Da mesma forma Que elas criam Raízes em nós E se tornam Raízes maléficas A radicalidade Também cria Raízes em nós E tornam Raízes benéficas Faça a sua opção Um filho Na sua vida Seja sim 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 Não te convém Ótimo Ah mas a casa Da minha irmã Convém É problema Da sua irmã É a sua casa Que não convém É a sua vida Particular Que não convém É na sua família É na formação Dos seus filhos É na educação Dos seus filhos Que não convém Não convém Meu Deus A gente que anda muito O Brasil Amanhã Estou indo para Natal Tem missa amanhã A noite da catedral De Natal A gente chega nos aeroportos Eu fico olhando Para aquela geração Do aeroporto Eu falo Meu Deus É um mundo Totalmente diferente Totalmente esquisito Você chega em certos lugares Agora Você não sabe Mas quem é quem Você não sabe Se é um homem Se é uma mulher Porque parece ser homem Mas está vestido Com roupa de mulher Mas tem barba A unha está pintada E você fica confuso Sobre o ser humano Porque você não sabe Mais identificar As pessoas perderam A identidade De ser humano De gente São seres indefinidos Bonito Maravilhoso Bem vestido Só que você não sabe Mais é quem Será que é o que Se gera uma interrogação Eu olho com compaixão Eu não olho julgando Não é apontando o dedo Eu olho com olhar de compaixão Porque não é culpa deles O mentor pensou E eles aceitaram A mentalidade do mentor Nós precisamos romper Com o príncipe deste mundo Ele já foi vencido Por nosso Senhor Jesus Cristo Quando nosso Senhor Aceitou passar Pela experiência de morte Paixão, morte E ressurreição Nesse momento O mentor deste mundo Ele era julgado E condenado Aos quintos dos infernos Porém Ele permanece Mesmo condenado Agindo nos rebeldes Influenciando os rebeldes Exaltando a tudo aquilo que provém dos rebeldes Olha que interessante Como que a soberba Da vida Ela é perigosa Dizem Que quando a pessoa morre A soberba Ela é um mal Tão enraizado Que ela só vai ser destruída Da vida daquela pessoa Que morreu Depois de um dia de morta A soberba ainda passa um dia Para morrer Dentro do coração do morto É um mal perigoso E a raiz de todos os males É da soberba Da vida Que você vai tornar A sua concupiscência aflorada Os seus desejos aflorados Os seus impulsos incontroláveis Ai padre Eu não consigo me controlar Não filho Nós temos uma graça Em nosso favor Há uma força Que opera em nós Que vem do alto Que vem do céu Que vem de Deus Ai nós precisamos De comunhão com Deus Ai nós precisamos De intimidade De amizade com Jesus Para a gente suportar Para a gente suportar Essas ondas Que tem vindo com calor Forte Para nos destruir Olha quantos padres Têm sido vítimas Quantos maridos Maravilhosos Têm sido vítimas Quantas esposas Maravilhosas Têm sido vítimas Quantas Freiras Maravilhosas Que têm sido vítimas E ai você vai colocando As rendicências O jovem Maravilhoso A menina Maravilhosa Que tornou-se vítima Da mentalidade Deste mundo Porque fez amizade Começou a compactuar Começou a concordar Começou a achar Normal Ave Maria Se você achar Certas coisas Anormais Você é o que mesmo Hoje? Você é o que mesmo Hoje? Eu escutei Ainda não Preconceituoso Não é assim? Certas coisas São anormais Não É preconceito É mentalidade Do mentor Desse mundo O chefão Desse mundo Criou essa Mentalidade De preconceito E ai agora Tudo é preconceito Cuidado Porque isso vai entrando Devagarzinho Gente aqui Em Cachoeira Paulista Aqui na cidade De Cachoeira Uma escola Que tem o nome Escola Não vou falar não A professora Me ajudando No Maranatá Que é encontro De conversão Ela não podia Convidar os alunos Em sala de aula Porque a escola É Laica Porém Na escola Laica Os garotos E garotas Podem ir para o banheiro Usar droga E voltar E voltar para a sala De aula Drogados Mas a escola É laica Falar de Jesus Na escola É proibido Mas permitir Que se faça Perversidade Dentro da escola Se permite Porque a escola É laica Para você ver A mentalidade Do príncipe Deste mundo Incultiu Na cabeça Das pessoas Um tipo De posicionamento Está errado Filho Não Vamos Manter a nossa Convicção Eu sou de Cristo Nós não podemos Servir a dois Senhores Não Nós não podemos Fazer amizade Com Deus E amizade Com o mundo Ou você é amigo De Deus Ou você é amigo Do mundo Mas não tem como Compactuar Mundo E Deus Não tem É óleo E água Quando se mistura Deixa sentar um pouquinho Separa de novo Porque mundo É mundo E nossa fé Nossas convicções Elas Não são negociáveis Fica atento Filho Fica atento Filha Está ficando De pé Demoraram tanto Para levantar Entenda Agora escute o padre Por que Que nós não temos Que ter amizade Com o mundo Porque nós Miramos Uma outra Realidade Que se chama Céu Só por esse motivo Quem não quer ir Para o céu De verdade Quem não quer ir Só quem não quer ir Levanta o braço Quem não quer ir Para o céu Quem não quer viver Na presença de Deus Quem não quer gozar Da glória de Deus Levanta o braço Então se você Não levantou o braço Não Negocie Com esse mundo Se você Negociar Você não vai gozar Dessa presença Lá Filho Não entra Infiéis Fidelidade Não se improvisa Fidelidade Se vive Principalmente No meio Das turbulências Na hora Da aprovação Fidelidade Se vive Desperta Mira As coisas Do alto Olha Para as coisas Do alto Olha para o céu Vai valer a pena Cada dor Que eu suportar Para conquistar O céu Vai valer a pena Cada cruz Que eu carregar Para conquistar O céu Vai valer a pena Olha para o seu E mande Para ele Vai valer a pena Se você Tem esse olhar Para o céu Vai valer a pena Se você Não tem olhar Para o céu Desculpa Deixa A vida Te levar Deixa Você não tem Você não mira Nada Mas se você Mira o céu Vai valer A pena Pega na mão Do seu irmão Do seu irmão Na mão do seu irmão Não solte não Segura o braço Dele assim Levanta agora A mãozinha dele Olha para ele E diga Vai valer a pena Resista Porque vai Valer a pena Essa tem que ser A nossa alegria Não solta a mão dele Não Essa tem que ser A nossa alegria Filho Todos os dias Todos os dias Se a gente Não mira o céu Não vale a pena Renunciar Se a gente Não mira o céu Não vale a pena Levar a vida Que você está levando Agora se você Mira o céu Aí vale a pena Vale a pena Você lutar Contra a soberba Da carne A soberba Dos olhos A soberba Da vida Vale a pena Porque nós Miramos algo Maior e melhor A Luzia dizia Aqui ó O nosso fundador Estamos celebrando Agora dia 12 Um ano de vida Eterna Então existe algo Vida eterna Então vai valer a pena Eu quero me encontrar Com o Padre Jonas Eu quero Pra eu me encontrar Com ele lá Na vida eterna Eu vou ter que Pedalar Ser radical Nossa As nossas convicções Não se negociam Não se negociam Olha nós estamos Tão massacrados Que hoje Para muitos fiéis cristãos Dão um exemplo mínimo Quarta-feira Quarta-feira de cinza Sexta-feira da paixão São dias normais Eu vou pra melhor Churrascaria E como todo tipo de carne Porque Já não tenho mais Princípios Conceve aquilo Que Deus te concedeu Não abra mão Tô pegando uma coisa pequena Pra você entender A que grau Que nós fomos Influenciados Ah, isso é coisa do passado Da igreja católica Nós estamos vivendo Uma ordenidade Pra que ser tão radical Deixar de comer carne Que bobeira Convicção, filho Convicção Que não se negocia Porque Nós fazemos isso Por amor a Deus Acima de tudo Só por amor a Ele Pra reparar o mistério Da sua paixão Da sua morte Por amor a Ele Ele que se entregou Ele que se sacrificou Ele que me amou primeiro Por amor a Ele Eu não cedo Eu não me rendo Eu insisto Faz-me fiel A Tua palavra Oh Deus Canta isso Suas promessas Sempre se cumprem No tempo Minha esperança É a glória eterna Olha que lindo Minha esperança Minha esperança é A glória eterna Minha esperança é A glória eterna Minha esperança é A glória eterna A glória eterna Minha esperança Minha esperança é Minha esperança é A glória eterna A glória eterna Vai valer a pena Cada dor que eu suportar Para conquistar Cada cruz Cada cruz Cada cruz que eu carregar Minha esperança é Minha esperança é Minha esperança é Minha esperança é A glória eterna Minha esperança é 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 Pra conquistar o céu E vai valer a pena Cada dor que eu suportar Pra conquistar o céu E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Pra conquistar o céu Pegue o seu braço, só você cantando, diga Minha esperança é Pegue o seu braço bem alto Glória eterna Minha esperança é a glória eterna Minha esperança Glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Escute São Mateus, ele fala de dois amores Ou amará um, desprezará o outro Santo Agostinho fazendo referência A essa doutrina de Jesus Sobre esses dois amores Santo Agostinho vai dizer a nós Que esses dois amores ele compreendia assim O amor à cidade terrena Ele vai comparar com duas cidades A cidade celestial, o amor à cidade terrena É o amor próprio Até o desprezo de Deus Olha que loucura Amor próprio até o desprezo de Deus E amor para com essa cidade celestial O céu É o amor de Deus Até o desprezo de si mesmo Eu amo tanto a Deus Tanto a Deus Que desprezo A mim mesmo Já não quero mais magoar a Deus No meu namoro Vai ser casto Eu não vou mais fazer sexo com a minha namorada Enquanto eu não casar com ela Isso é amor para com Deus Filho Isso é amor para com Deus Filha Eu não vou trair meu marido Eu não vou trair minha esposa Eu vou morrer Eu tinha essa fragilidade Padre Mas agora por amor a Deus Eu não traio mais A minha esposa O meu marido Ah, eu quero ser casto Por amor a Deus Eu vou sustentar com todas as minhas forças Mas eu não me masturbo mais Por amor a Deus E desprezo Para com o mundo Eu amo tanto a Deus Que eu desprezo essas realidades Ou Eu amo tanto a mim mesmo Que desprezo a Deus A quem você quer amar mais A quem você quer amar mais Recomeça filho Não importa se você chegou aqui no Osana Se a sua vida era torta Se as coisas estavam totalmente viradas do avesso De perna para o ar Não importa O que importa é a sua decisão A partir do Osana Brasil 2023 Recomeça filho Recomeça filha A partir do Osana 2023 Eu não uso mais droga Não uso, não uso O que importa é essa tua decisão atual O que passou é passado Recomeça Recomeça Talvez muitos Dê uma decisão A partir de hoje Eu não bebo mais Glória a Deus Por amor a Deus Tudo por amor a Deus Por quê? A minha esperança é A glória eterna Vamos falar juntos A minha esperança é A glória eterna E vai valer a pena Cada dor que eu suportar Para conquistar o céu E vai valer a pena E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Para conquistar o céu Para conquistar o céu A minha esperança é Minha esperança é Por rompimento Por corte de amizade O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Na autoridade que me foi conferida Por Deus e pela igreja Eu vos abençoo Nesta nova decisão De romper com o mundo E viver Em Deus E para Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Vamos agitar A minha esperança é Vamos agitar Bem agitada A minha esperança é A glória eterna Bem agitada Minha esperança é A glória eterna